É com você Que eu sonho acordado É por você Que eu sofro calado É pra te ver Que eu reviro a cidade É de você Que eu tenho saudade É por você Que às vezes Eu bebo e choro Não tenho mais seu amor Estou na solidão As minhas noites parecem Que não tem mais fim Sem seu calor Não sei mais O que será de mim É por você Essa louca paixão Me dá seu amor Me dá seu coração É por você Esse louco desejo Não sei que vença em seus beijos Me tirando a solidão Eu amei Eu amei É por você que às vezes eu bebo e choro Não tenho mais seu amor, estou na solidão As minhas noites parecem que não tem mais fim Sem seu calor não sei mais o que será de mim É por você, essa louca paixão Me dá seu amor, me dá seu coração É por você, esse louco desejo Não sei viver sem seus beijos Retirando a solidão É por você, essa louca paixão Me dá seu amor, me dá seu coração É por você, esse louco desejo Não sei viver sem seus beijos Me dá seu amor, me dá seu coração É por você, esse louco desejo